Cida, é parente sua, essa Cidcleia? Não, patrô, ela é vizinha. Cida? Ela tá sem fazer nada, trouxe pra trabalhar na sua casa, porque não aguentava não. Eu ficava toda hora na minha porta, toda hora na minha porta. Eu só de pedir açúcar na minha casa, sempre não acho que ela tava interessada no merdinho. Meu Deus do céu. Olha só, eu tive que emprestar sua roupa pra ela, porque ela veio com uma roupa que parecia que ia pra balada. Você tá brincando, né? Não, emprestei, hein? Ela deve ter que usar roupinha na sacola. Não, não, veio de salto, veio roupa brilhosa e queria trabalhar assim. Eu emprestei seu lenço e emprestei o seu avental. Cuidado, patrô, porque as minhas coisas dos outros... Oi, Cida, mas como é que ela ia trabalhar assim? Eu tive que emprestar, tá? E eu falei com ela que ela tem que providenciar uma roupa, que não dá certo, não. Não dá certo pra ela, patrô, porque senão ela vai ficar lá na minha casa de novo, patrô. Um pouco de paciência aí com ela, ela vai melhorar. Que isso, moira? É, eu vou ter que colocar um uniforme pra ela, patrô. Que isso, moira? Pois é, eu acho que eu vou ter que colocar um uniforme não, então. É, é um uniforme pra ela, vai dar por certo. Vai. Tá, obrigada por ter que arrumar a vaga pra ela. Nada? Nada. Nada. Vamos lá.